Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que no ano passado 477 veículos foram furtados só em Franca, um número de 21% maior em 2021. As estatísticas desse ano ainda não foram divulgadas, tá? Se você comparar o que está acontecendo aí com os anos anteriores, olha só a diferença nesses números. Mas, olha, tem o caso também do Peterson, que você vai ver agora na reportagem aqui no Balanço Geral. As imagens mostram o carro estacionado do lado esquerdo dessa rua, na área central de Franca. Logo em seguida, um homem aparece no meio da via. Ele é um criminoso e se prepara para agir. Logo, se aproxima do veículo, vai ao lado do passageiro e mexe na maçaneta. O suspeito disfarça. Após algumas tentativas, estoura o vidro, abre a porta, entra no veículo e vai embora. Uma sensação de revolta e indignação para o dono, que tinha acabado de comprar o automóvel há cerca de uma semana. Um sentimento de impotência, né? De não ter o que fazer. Eu comprei ele agora recente, eu já estava arrumando um lugar para deixar ele, né? E, infelizmente, por esses dias ficou aqui na porta de casa. Aí acabaram furtando, roubando ele, né? O crime aconteceu de madrugada, na rua Diogo Feijó, um dos locais onde os furtos de veículos são frequentes. Aqui no bairro da estação daqui de Franca está muito difícil, está tendo muito roubo e eu acho que muito furto, né? E está precisando, assim, do prefeito, alguém, assim, tomar algumas atitudes, porque a estação aqui está muito difícil. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no ano passado, 477 veículos foram furtados em Franca. Número maior em relação a 2021, em que foram registradas 381 ocorrências, o que representa um aumento de 21%. A mesma cena se repete em vários pontos da cidade. A ação não tem hora para acontecer, seja durante o dia, noite e principalmente de madrugada. Segundo esse delegado da Polícia Civil, é preciso ficar atento e seguir algumas orientações para inibir a ação de bandidos. Colocar o veículo numa via de preferência mais movimentada, um lugar com uma melhor iluminação e, especialmente, não deixar objetos à vista. Então, isso aí é importante, é o básico. Agora, se você puder acrescentar um alarme, colocar alguma forma de impedir, avisar uma pessoa que esteja próxima, alguém para olhar o seu veículo, seria o ideal. Não deixar o veículo posar de forma alguma na rua. Isso aí é um cuidado que deve-se ter para que não corra o risco o próprio veículo e objetos no interior. Olha, infelizmente tem um ditado que, muito conhecido, fala que a ocasião faz o ladrão. Eu não concordo muito com ele, mas, às vezes, infelizmente ele funciona. O que faz o ladrão, na verdade, é o mau caratismo, a picaretagem do cara. O cara que é ladrão, ah, não é porque ali está sobrando, dando sopa, que eu vou furtar. Mas, infelizmente, nesse caso, nós já mostramos aqui no Balan Geral, uma vez fizemos a reportagem até com o pessoal da PM, andando pela região central. E aí, nós fomos mostrando o policial, ele chegava perto do carro e aí ele tentava abrir a porta. E a gente foi surpreendido que alguns veículos estavam até destrancados, até com a porta aberta. Essa semana que passou, nós fizemos uma denúncia aqui de um guardador de carros que estava dando a fita para ladrões furtarem os veículos, seja dentro do veículo ou furtar o carro. O cara dava fita, né? O cara forçava a porta. A hora que a porta abria, ou ele furtava, ou se alguém chegasse e falasse, olha, eu estava aqui só vistoriando, sou guardador de carro, salvei a vida de vocês. Descobri que o carro estava aberto. Ou seja, o cara estava disfarçado, um ladrão disfarçado de guardador de carros. Então, como disse o delegado aí, tem que realmente tomar muito cuidado. A gente tem que fazer tudo o que a gente pode para dificultar a vida do ladrão, porque ele sempre vai procurando um alvo mais fácil. Eu sei que a gente já paga o IPVA do carro, eu sei que a gente já paga imposto para ter segurança pública e a gente parte desse pressuposto que é para isso. Ele fala, olha, ele está pagando, então a gente tem que ter segurança. Mas a gente sabe que não é assim. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, como disse muito bem o delegado, é tentar ao máximo dificultar a vida do bandido. Colocando trava, colocando alarme, evitando parar em rua escura, em rua que está muito vazia, não deixando o carro dormir na rua à noite. Enfim, cada um vai usando o seu artifício, a sua artimanha, para tentar não virar estatística. Subiu 21% comparando o 21 com o 22, o ano 2021 com 2022. Isso porque, como nós dissemos no começo da reportagem, o Peterson que apareceu aí ainda nem aparece nesses números que já estão grandes. O número dele vai entrar agora em 2023, esse crime que ele acabou sendo vítima também.